Meu ponto de vista, todo pedófilo, quanto mais, é psicopata. Gente, hoje existe um mercado negro de pedofilia de bebê. Isso é surreal. Se vocês trouxerem aqui uma delegada, até muita amiga minha, Paula, ela trabalha... Não, eu dou o telefone. Ela trabalha com pedofilia. Nossa. Ela é da Polícia Federal. Cara, ela vê coisas. Tem vezes que ela me liga e fala assim, eu tenho que dividir isso com alguém. E que fica barra pesada para eu ouvir, entendeu? É do tipo assim, Bia, bebê de oito meses. O vídeo está valendo 50 mil na Deep Web. Mentira que tem esse mercado. Tem mercado. Mas é muito mais do que a gente imagina. E quando você vai ver, tem juiz envolvido, tem desembargador envolvido nessa brincadeira. Meu Deus do céu, cara.